Fala, família Baldanews! Fala, gente, amiga, gente querida! Bom dia, Araraquara! E aí, Capitão Baldanews? Grande abraço! Boa sexta-feira pra todo mundo! E a gente começa falando de Copinha! O Corinthians conquistou o título pela décima primeira vez, ganhou ontem 1x0 da equipe do Cruzeiro na Neoquímica Arena pra mais de 30 mil pessoas, feriado dos 470 anos de São Paulo e os meninos do Corinthians, comandados pelo Danilo, conquistaram o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na arbitragem polêmica, time cruzeirense reclamando muito de um gol anulado no segundo tempo, metade do segundo tempo, o jogo tava 0x0, mas final da partida, Corinthians 1x0 para o Cruzeiro. Eu, sinceramente, achei que o gol foi legal, não vi falta, mas, enfim, é a arbitragem brasileira, se a gente ficar contando aqui erros, problemas, falhas, e nós vamos até 2050, né, Baldan? Enfim, já tudo consumado, o Corinthians ganhando a Copinha pela décima primeira vez. Vamos passar agora para os profissionais, porque ontem, no complemento na rodada, o Santos fez 3x1 na Ponte Preta, debaixo de muita chuva lá em Santos, no estádio da Vila Belmiro, e dos quatro times grandes, né, considerados os grandes, o Santos é o único que tem duas vitórias, né? O único com 100% de aproveitamento. Venceu o Botafogo na primeira rodada, em Ribeirão Preto, e ontem venceu a Ponte por 3x1. Dois gols do Juliano e um gol do centroavante, Júlio Fux. Resultado que deixa o Peixe com seis pontos ganhos. Repito, líder do grupo e líder geral da competição, nesse começo de Campeonato Paulista de Futebol. A rodada já vem pela frente aí, a partir de amanhã, a terceira rodada desta primeira fase do Campeonato Paulista. O destaque é o clássico no Morumbis, entre o São Paulo e a Portuguesa. É jogo que já decidiu o Campeonato Paulista duas vezes, né? Em 1975 e 1985, São Paulo e Portuguesa fizeram as finais do Paulistão, com títulos para o São Paulo nas duas oportunidades. Também nesse final de semana, o Corinthians enfrenta o São Bernardo, jogo marcado para São Bernardo do Campo, no sábado às oito horas da noite. Jogo importante também para o Corinthians, buscando a reabilitação no campeonato, depois da derrota sofrida para o Ituano. No domingo, o clássico no Allianz Parque, seis da tarde, Palmeiras e Santos. Também um jogo importante aí, o Palmeiras que vem de vitória apertada contra a Inter, o Santos que vem embalado com duas vitórias consecutivas, vão se enfrentar neste domingo, seis da tarde. E para completar, claro, série A2 do Campeonato Paulista. A nossa locomotiva Grenada, no domingo, enfrenta o comercial no estádio Palma Travassos. A locomotiva está invicta na competição, né? São dois empates e uma vitória. E o comercial está aquela investibilidade ao contrário, ainda não ganhou. Está em último lugar com apenas um ponto, duas derrotas e um empate. O time comercialino, confronto de muita tradição também na história do futebol do interior de São Paulo. Ô, Balda, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado por mais uma semana juntos. Obrigado a toda a família Balda News, a toda a nossa audiência aqui no nosso Bom Dia Araraquara. Bom final de semana para todo mundo. Zeca, Dona Candinha, assessor, aquele recado, aquele pedido meu, hein? Cuidem do Capitão Balda aí no final de semana. Até segunda, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí